Olá, esses são os principais destaques do Folha Vitória desta segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou em sessão ordinária, realizada nesta segunda-feira, o projeto de lei do Governo do Estado que concede reajuste de 4% para os professores da rede estadual de ensino. O aumento salarial dos professores estaduais terá efeito retroativo a janeiro deste ano. Ao todo, 26.062 servidores deverão ser contemplados. Entre eles estão efetivos, contratados por designação temporárias, pensionistas e aposentados. E a design de joias Juliana Baldi, de 29 anos, que morreu após cair de um cavalo em uma fazenda, iria se casar no dia 16 de novembro. O acidente aconteceu no último sábado, em Pinheiros, na região norte do Espírito Santo. A informação foi repassada pelo cunhado da jovem, Mauro Rossoni, que explicou que o casal iria se casar no próximo mês em Inhades, em uma área às margens da Lagoa de Paranã, em uma cerimônia restrita a familiares e padrinhos. A jovem chegou a ser socorrida após cair do cavalo, mas acabou não resistindo e teve um traumatismo crowniano. Ela estava com um noivo e alguns amigos por uma fazenda, quando o animal acabou disparando, resultando na queda. Para essas e outras notícias, acesse o folhavitoria.com.br.